Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Not Included na nossa base do verão está chegando e eu acho que eu fiz besteira ter feito isso aqui, eu não vou ter limo aqui no momento para isso, acho que eu não precisava eu ter feito isso aqui, beleza, deixa eles construírem, deixa eles ir adiantando isso aí, de qualquer forma acho que eu estou tendo um problema aqui no envio de rádio raio, eu acho que não está dando tempo de carregar aqui os rádio raio porque ele não atira e aí está acabando a energia, porque eu só tenho energia durante o dia aqui dos painéis solares, quando chega a noite eu não tenho energia, então eu vou aproveitar que tem uma fumarola de gás natural aqui e vamos extrair um pouco de energia dela também, tudo bem que eu poderia colocar mais turbinas aqui, na verdade eu poderia, acho que eu vou colocar mais turbinas, eu vou expandir um pouco mais esse negócio da turbina aqui, mas o gás natural também é interessante que ele vai gerar uma água poluída aqui, então acho que eu vou fazer aqui embaixo, aqui ó, gás natural, né, e eu já interligo ele direto aqui ó, nesse sistema aqui, eu puxo por aqui e por aqui, mas aí eu tenho que mandar mais cobre para cá, vamos mandar mais cobre então, porque aquilo tem ali não vai dar conta, vamos ver até aqui, e aqui eu quero minério de cobre, cadê aqui, minério, minério de metal, minério de cobre, aí, pode mandar para lá, aqui e aqui, os dois, mas, ué, por que que não está mandando para lá, rocha ígnea, rocha ígnea, areia, ué, nenhum desses aqui está marcado para trazer minério de metal, que sacanagem, é esse aqui então, também não, e esse aqui, também não, areia, poxa, eu jurava que um desses aqui aqui era minério de metal, colocar aqui ó, minério de metal, cobre, pronto, e aí já começa a atirar para lá, já já fica disponível lá para mim, eu virei para baixo aqui o tiro, porque está quase terminando a pesquisa, ó, está em, ah, terminou já, pesquisa científica já acabou, ou seja, eu não preciso mais desse cara aqui, deixa eu virar o bico para lá, ó, e pronto, agora os tiros saem todos para o lado de lá, certo, e aí lá no final, lá, tem uma conferência lá, que manda o tiro para cima e acabou, né, aí não utiliza mais, ó lá, está enchendo o último lá ainda, e aqui eu já mandei trazer para cá minério de metal, ó, tem três robôs trazendo e mais um, não, duplicante nenhum, três robôs estão trazendo aqui o minério de metal, beleza, vamos trabalhar, ah, pera aí, deixa eu dar uma olhada lá em postulaco, eu acho que aqui ele já já escavou quase tudo, é, é, aí aqui é o seguinte, ó, é mais quatro, um, dois, três, quatro, assim, ó, aqui, e aqui, e escava três para baixo, e já pega esse restante aqui, só não vai se prender aí, né, eu vou trazer mais alguém para te ajudar, pera aí que você pode, pode se machucar, não, já está machucado, né, ele já está aqui deitado, ó, mas eu vou trazer alguém para ajudar o Léo aqui, deixa eu ver se já carregou o teletransporte, tem comida aqui para dois, está tranquilo, dois vai ser bem mais rápido, deixa eu só virar isso aqui para cá, vamos ver quem é que pode ajudar o Léo aqui, deixa eu ver se está carregado, está carregado, vamos mandar, quem é que eu posso mandar, Gabriel Bonfim, recruta, não, não quero um recruta aqui, não, quero, deixa eu ver, vou mandar o Pedro, careca, vai Pedro, não está fazendo nada, deixa eu ver aqui se o Pedro tem capacidade para isso, Pedro, tem, 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 escavação no talo, essa última aqui nem adianta fazer, porque ela não aumenta a escavação, né, só deixa disponível ali a mineração de córeo, né, mas o córeo agora tem, é, asteroide, né, de córeo, né, agora tem, antes não tinha, agora não, antigamente era só o reator, né, que gerava córeo, vai Pedro, cadê você, pô, ah, está chegando, aí, garoto, teleportar, pronto, aí, ajuda o Léo aí, beleza, tem dois lugares para se alimentar, certinho, tem cama, tem banheiro, tem tudo, tem serviço, só trabalhar, vamos lá, vamos voltar agora em Sujade e vamos continuar aqui com os trabalhos, essa área aqui, então, vou fazer o seguinte, ó, aqui eu vou fechar, certo, é que só vai dar para a turbina até aqui, ó, esse cara aqui não vai deixar o vapor passar para lá, aqui, então, seria uma turbina aqui, trocar aqui o material, uma turbina aqui, uma turbina aqui e só, né, mais duas turbinas aí para aumentar essa carga, deixa eu fechar aqui, ó, né, vamos aproveitar o espaço, fecha aqui e aqui eu fecho depois com o bloco normal, certo, e aqui eu fecho assim e para cá dá para pôr mais uma também, ela ficaria exatamente aqui, ó, e aí essa escada aqui ela vai ter que vir um bloco para o lado, né, porque isso aqui vai fechar essa área aqui, ó, vai vir até aqui, fechar assim, vamos extrair o máximo aqui que der para extrair, né, e aí eu posso usar esse cara aqui para gerar energia, mas assim, nem adianta eu querer fazer um negócio gigante e tal, porque, mano, uma fumarola de gás natural, ela não dá conta, tá, de base nenhuma, então eu vou trazer para cá esse gás natural, porque já pinga água aqui, ó, e já fica disponível nessa água poluída aqui, eu vou arrancar essas escadas aqui, ele tem três de altura, gerador a gás natural, é isso mesmo, ó, três de altura, e aí eu já fecho aqui, ó, só um só mesmo, ele mesmo se resfria, né, tudo certo, aí aqui é o seguinte, eu vou colocar uma porta aqui, tem energia aqui? Tem, vou colocar uma porta aqui, materiais suficientes, é claro, né, aí, pronto, agora tem, fecha aqui, radiação, e alguém passou perto do reator, as portas lá estão trancadas? Ixi, tem água no chão, por que essas portas aqui estão trancadas? Porque eles devem ter passado perto do reator aqui, deixa eu ver como é que tá, rapaz, é aqui, ó, a entrada é aqui, só trancar, ah, tá aberto, não é pra passar pra lá, aí o robô não respeita isso aqui, tá, o robô, ele entra aqui, ó, ele não respeita essa, isso aqui, porque ele não é duplicante, então pra ele, qualquer porta tá valendo, ele tá passando, tá, vamos continuar aqui, aqui eu posso fechar e fechar aqui, tá certo, tá certo, e aqui eu vou fazer diferente, né, vou fazer um degrau aqui, ó, e do outro lado aqui um degrau também, e aí eu posso abrir dos dois lados, e aqui vai ser fechado, fecha aqui, isso, pronto, é bloco normal, pô, vai ser mais rápido, aí, e eu tô deixando tudo no vácuo, eu poderia colocar os geradores a gás natural aqui embaixo, é que assim, eu vou, é que a minha ideia aqui não é torrar esse gás natural de uma vez, né, é manter um gerador a gás natural funcionando o tempo inteiro, fazer o seguinte, então, eles têm descida por aqui, vou fechar essa área aqui, e vou fechar essa área aqui, ó, dessa forma, esse é lixo radioativo? Ah, é, foi do lançamento do foguete, e a resina atorando, ó, tá saindo resina aí, ó, quanto é que tem disponível aqui já pra transportar? Já tem... 764 quilos, muito bom, aí eu vou colocar aqui um gerador a gás natural, faz tempo que eu não uso gerador a gás natural, hein, Bom, vai ter que ser de aço, não tem jeito, vou colocar ele aqui, ó, nesse canto, embaixo dele vai um bloquinho de malha pra escoar essa água, e aqui eu faço um bloquinho, dessa forma, aí tudo que sair dali vem pra cá, esse cara aqui, puxa por aqui, dá pra passar por aqui, Por aqui e por aqui, e o dióxido de carbono, porra, vai pra sala do cogumelo, né, não vai produzir tanto assim, puxar pra cá, pra cá, e pra cá, eu tenho que abrir a sala de baixo também? Vai mandando pra cá, só não pode passar de 10 quilos, né, mas como eu vou aumentar bastante a sala, Então tá de boa, até lá, a gente vai acertando, ó, isso aqui vem pra cá, beleza, colocar uma porta aqui, né, o airlock pra eu poder trabalhar ali dentro sem... Isso aqui tá tudo na mesma pressão aqui, né, não teria problema nenhum já construir o que eu tenho pra construir lá dentro já e fechar tudo, é que vai acabar vazando aqui o gás natural, né, que tem bastante já ali, então deixa eu fazer a porta aqui sim, dessa forma, E aqui vai uma bombinha de aço, tanto faz o lugar onde ela vai ficar, e esse cano que eu trouxe lá pra cá vem aqui, energia e automação, cabinho de automação pra qualquer lugar, puxa pra cá e sensor de ar, pronto, só isso, Oh, isso aqui eu não quero aqui não, pô, uma barrela aqui, essa bolha príncipe maledita, né, Esqueci que ela come as três coisas, né, faz tempo já que ela come as três coisas, E ela tinha que soltar logo o barrela, né, claro, e aqui só vai puxar quando tiver acima de um quilo, não, de 300 gramas, Bom, já construiu a porta, tá tudo fechado aqui, é só abrir, pra essa fumarola começar a fazer o serviço dela, Peraí, deixa eu tirar aqui, peraí, 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 deixa eu tirar essas coisas daqui, Vou abrir aqui então, ó, pra essa energia aí pro meu sistema, putz, você vai gastar muito minério pra conectar daqui e aqui, É a carga atual ali, passa o tempo inteiro de 2K, fica 2,400, 2,480, sem ligar o resfriador aquático, né, Olha lá, abriu, ó, deixa eu até analisar esse bicho aqui, quanto falta pra esse vulcão voltar? 18 ciclos, como é que tá a temperatura aqui? 1517, tá vendo como baixa? Já baixou aí mais de 10, né? Tava 1523, não, 5, 6, né, mas tá baixando, isso que importa, deixa eu ver como é que tá os meninos lá em postulaco, Tem que tomar cuidado que eles podem ficar presos aqui, tudo bem, esse negócio aqui é imortal, né, agora, né, Ele joga o, 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 a Betinha, né, ela nasce lá de cima e já cai aqui, ó, caramba, Era mó chatice mexer com isso aqui quando foi lançada, não podia fazer nada que, que morria, Agora é quase imortal, ó, aqui, ó, a Betinha, ó, nasceu e caiu, tá vendo? Tá bem estranho esse negócio aí agora, mas vambora, deixa eu rolar, volta pra sujar de que o trampo é lá, Não tá chegando os pacotes não de... Cadê? Deixa eu ver o que aconteceu aqui com... Ai, tá maior a prioridade aqui, esse aqui tem que ser 8, e esse aqui tem que ser 9, aí, agora sim, Por isso que não tá chegando nada de minério de cobre lá, volta pra sujade, e aí aqui é um cabinho de alta potência Que vai chegar até lá, né, não tem jeito, minério de cobre mesmo, e vamos, vai vir por aqui, vai vir por aqui, e vai encaixar aqui Aqui já pode fechar também, eu posso abrir depois já, aqui eu já posso abrir, ó, vamos ganhar mais um Eu tinha que ligar esse cabo das turbinas, né, é verdade, esse cabo aqui ele tem que conectar junto com as turbinas também Tá sendo o meu maior erro aqui, tá sendo isso, ó, as turbinas elas estão interligadas com o sistema aqui de bateria Que ele só inverte o sinal, né, só que como aqui eu vou usar essa energia direto, então eu vou trazer pra cá, ó Deixa eu ligar aqui um adaptador de cabo Hum, interessante, esse aqui vem aqui, e aí eu ligo esse cabo de alta potência aqui, agora sim, e aqui eu já posso abrir também Só ver se eu não esqueci nenhuma ponte, que eu sempre esqueço, né, esqueci a ponte de gás, é claro Aí, ó, assim, aqui eu já posso fechar também, posso fazer minha turbina já, dessa forma Certo? E ainda tem caixa aqui pra mais um cano, eu posso desligar até cinco turbinas em cada cano, então tá tranquilo Do outro lado aqui, ó, uma, duas, três, quatro, ainda vai sobrar espaço E essa área aqui, vai ser o seguinte, é, este cabo aqui, ele pode conectar aqui, não tem problema, direto Nessa automação aqui não vai existir mais, mas se eu deixar dessa maneira aqui não tem problema Essa bateria aqui eu posso até remover da maneira que eu fiz aqui, mas por enquanto deixa ali E aí eu posso dar um pliers aqui e aqui E pegar todos esses cabos aqui, dessa forma Aqui vai ser uma ponte Uma pontezinha aqui, ó, pra passar esse cabo lá pra baixo E essa outra turbina é aqui Já construíram aqui, ó, então eu posso aplicar o pliers aqui tranquilo Não, não é fazer isso aí não, pô É aqui, ó, aqui e aqui E aí eu posso passar esse cabo aqui direto E ele vai ligando aos poucos Deve estar chegando a essa altura agora, né, o... Ah, está chegando, ó Minério de copo está caindo ali agora Ó, acho que já está funcionando já aqui É, só não está funcionando ainda porque está desligado, né, a parte ali do... Da energia do gerador, mas ligando aqui ele já começa A trazer a temperatura Temperatura não, o gás natural pra cá E isso aqui eu já posso abrir já também Somente estruturas Hum, acho que eu acabei de ter uma ideia do que fazer Aqui desse lado, viu Eu acho que eu vou Montar aqui uma Fazendinha de pacu, né Pra gerar essa... Essa comida aí Pra ajudar, né, a gerar comida É, o omelete O omelete não é tão ruim Qual que é a qualidade do omelete? Deixa eu só ver aqui Não é tão ruim assim O omelete está na qualidade Aqui, ó É junto com o filé de pacu Os dois são moral 4 Então qualquer um dos dois que eu der Vai dar na mesma É, pra ter ideia O barrotone Ele é um depois Mas esse filé de pacu aqui Mas esse filé de pacu é o cru, né Se eu cozinhar ele... Nossa, ele dobra Se eu cozinhar... Mas aí ele dá pouca caloria Né, deixa eu só confirmar aqui Faz tempo que eu não mexo com o pacu É 400 caloria? Não lembro Pera aí Vamos dar uma olhada aqui Filé de pacu é 1000 calorias Se eu cozinhar dá 1600 E a qualidade 3 boa Certo? O omelete Ele dá 2800 calorias E a qualidade 2 Ele é um a menos de qualidade Só que eu consigo fazer ele automático, né É, eu consigo fazer o omeletão automático Eu não preciso do... Da cozinha pra fazer ele Pra fazer o filé de pacu Eu preciso Pra fazer o filé de pacu Eu preciso Matar os peixes também, né Que não é também tão difícil Mas dá muito mais calorias O omelete Vamos de omelete Vamos de omelete Mas não agora Primeiro vamos terminar essa parte energética aqui Eles começaram a construir a... Os cabos Da esquerda pra direita E aí essas turbinas aqui Já estão jogando energia fora Como é que tá a temperatura aqui? É, esse é o problema Isso aqui é um problema Porque se eu começar a entrar aqui Bom, se eu escavar essa área Eu consigo... Putz, eu consigo espalhar melhor esse magma aqui dentro Ou eu posso fazer o viveiro de pacu aqui mesmo, tá Porque eu acho que inclusive eles já estão comendo daqui já E é um erro, né E é um erro Deixa eu ver quanto eu tenho aqui de alga disponível Né, que aí eu gasto a alga que tem 16 toneladas 16 toneladas é coisa pra caramba Vamos tirar as coisas daqui de dentro E vamos começar a alimentar esses pacus Já pra eles já começarem a gerar uma coisinha ou outra, né Pra não tirar essas escadas daqui E tirar esse material orgânico daí de dentro Não é pra ficar quadradinho aqui Deixa eu já começar a fechar essa área aqui E aí aqui eu preciso de alimentador de peixe Pô, já chegou bastante Já chegou 8k já de... De minério de cobre, pô Dá até pra parar lá já 8 toneladas é coisa pra caramba Pronto, pode desligar Agora aqui é só uma questão de... Eu acho que nessa distância aqui já tá tranquilo Acho que aqui eles já conseguem acessar tudo aqui Deixa eu tirar o material orgânico daqui Falei 3 vezes e não fiz, né Vou colocar aqui, ó Vira pro lado de cá Eu tenho outro desse aqui Onde é que ele tá? Ele tava aqui dentro Pra onde é que eu tô levando o material quando eu... Quando eu tô carregando Ah, tá aqui, ó Pode desmontar isso aí Na verdade, não desmonta não Só para de pegar tudo Bom, agora a energia realmente não vai ser mais um problema E eu tô ocupando cada vez mais o asteroide, né A ideia era só usar essa partezinha aqui, ó Mas olha onde eu... Ih, caramba, acabou a energia total da base, hein O problema é que os tiros saem tudo torto, ó E aí eu tenho que permitir o uso manual aqui Pra eles trazerem pra cá de volta as coisas Calma aí que esse negócio da energia já vai ser resolvido, tá É só amanhecer Eles têm que terminar os cabos Esses cabos aqui, ó Pra gerar energia lá pra base Daqui da onde vai vir Mano, vai demorar muito Isso aqui vai produzir muita energia Então eu tô tranquilo É só terminar esses cabos aqui, ó Eu vou até colocar sub-10 aqui Na construção desses cabos aqui, ó Só pra acelerar o processo Aí o resto eles podem ir construindo na manhã Tem duplicante morrendo de fome É o Pedro Careca Tem comida aí, Pedro? 116 mil calorias, pô Tá do lado dele a comida, ó Ele tá morrendo de fome Ó, tem 29 quilos de barrotone aqui São sem vergonha mesmo Ele vai comer agora Vai, meu filho Não comeu Ah, ele tá proibido de barrotone Opa Consumíveis Vamos dar pausa aqui Porque senão esse negócio fica pirulitando de um lado pro outro Desce essa barra aqui Cadê o Pedro Careca? Aqui, ó Ele tá proibido de barrotone Ah, garoto Peguei você no flagrante Agora aí, pode ir lá Vai, gente Só faltam esses cabos aqui, ó Como se eles conseguiram, né Construir de um lado pro outro E nenhum dos dois lados conecta com a energia total da base Aqui eu já posso abrir Até aqui E aqui eu vou limpar lá dentro pros Pacu parar de comer O material direto do chão Pra eles só comerem o que tiver no alimentador Dá pra pôr aqui mais alimentadores Vou botar mais um, acho que é aqui, ó Três de distância Que aí fica o alto coletor no meio Dá pra colocar mais um aqui, ó Dessa forma Esse aqui também foi de amálgama de ouro Passa o caneco do Mauro Pronto Aí, minério de cobre Falta ligar essas turbinas aqui na água, né Olha Dá pra ligar aqui direto, viu Dá pra fazer assim, tranquilo, ó Aqui E aqui Com uma ponte aqui Porque não passa o tempo todo aqui a A resina Ela passa só de vez em quando Então ela não atrapalha, não Preciso de marcar aqui, ó Pra coletar somente tudo Aí eles pegam ali de baixo Ele joga pra cá Eu vou fazer o seguinte Vou deixar só um alimentador Porque aí eu consigo pegar daqui direto, ó Se eu colocar um alto coletor aqui Eu consigo pegar dali de cima Pra abastecer aqui Coloco ele aqui assim Ele já vai pegar daqui E jogar pra cá Eu transformo Não preciso nem transformar Isso aqui em sala É preciso só Só caso eu for pôr uma automação E eu vou, né Pôr uma automação Deixa eu fechar Continuar fechando aqui Dessa forma cada vez mais Utilizando a área inteira Que eu tenho pra utilizar Ó, aqui também, ó Pode levar pra lá Que tá desse lado aqui Vai levar tudo pra lá E aí depois que eu limpar isso aqui Tudo Isso aqui vai resfriar, né Quando isso aqui começar a resfriar Faltam 100 graus ainda Mais ou menos Pra começar a resfriar Mas na hora que começa Não tem volta Aí isso aqui tudo Pode virar um grande, né Um grande lago aí De pacu Vai ficar bonito, hein Você transformar isso aqui Tudo num lago de pacu Vai ficar bonito O problema é só esses dois vulcões aí Mas aí eu me viro com eles Mas vai ficar legal Vai demorar pra isso acontecer É trampo de formiguinha E aí, já começou a sair uns tiros aqui? Não Ainda tem 854 quilos aqui, ó Mas já tem Quatro tiros aqui garantido Rádio raio Também não tem nada Ainda armazenado Mas acho que agora vai ter É, meu maior problema Era a energia aí Que tava Minguando o tempo inteiro, né Mas agora Com isso aqui Vai resolver, provavelmente Ó, tá ficando fechado O tempo inteiro aqui A porta agora Praticamente, ó Então eu vou Colocar aqui pra 200, tá Vou colocar pra 200 Por que que eu vou arriscar Colocar pra 200? Porque não vai chegar 200 aqui, ó Aonde tá pingando a isorresina Vai chegar 200 aqui Mas aqui não vai chegar As turbinas estão Numa boa temperatura Tá tranquilo Acho que eu já posso Fechar as turbinas já Já dá pra isolar elas, hein Fala a verdade Nem precisa isolar Se eu deixar aberto assim Eu deixo um caminho Pros duplicantes passarem Aí, ó Tá de boa Tá vazando temperatura Por aqui Mas é pouco, tá Não precisa se preocupar, não É muito pouco aí Ninguém vai construir O alimentador de peixe Vocês estão de sacanagem Ó, e aí Aqui é o seguinte Esse aqui Ele consegue reabastecer pra cá E aí pra eles compartilharem Do mesmo armazenador Eu posso colocar mais um aqui, ó Dessa forma Vou energizar os bichos aqui Aqui E aqui Ah lá Já começou a pingar água aqui, ó Então agora eu tô produzindo Água poluída aqui também Esse aquário aqui Foi inesperado Esse aqui não estava nos planos não, tá E aqui Pode colocar tudo Pronto Aí, ó Ele tá colocando tudo que tiver aqui Que o pacu puder É que assim O melhor seria a alga, né Vou deixar só a alga Por enquanto Com a alga A eficiência é maior Depois a gente usa as sementes Pô, é melhor tirar tudo, né Marcelo Tira tudo e coloca só a alga Aí, só a alga Pronto Isso aqui eles não tem pra onde levar Vou colocar aqui, ó Eu posso analisar eles aqui, né Eles fazem parte aí Da conquista, né Tem uma conquista aí Relativa a esses caras aí Mas eu vou colocar eles dois aqui Por enquanto Depois a gente faz isso Não tem problema não Tem uma coisa que não precisa ter pressa Que não precisa ter aqui É pressa Aí, agora eu consigo drenar Muito mais temperatura lá de baixo Ó, a porta tá ficando fechada Praticamente o tempo inteiro aqui, ó Por quê? Porque eu tô deletando muito calor agora Ó, aqui embaixo Não tá passando de 387 graus, ó Mesmo com a porta o tempo inteiro Conduzindo pra cima, ó Então Aí eu vou drenar a temperatura Muito mais rápido daqui agora 1511 agora Aqui é garrafa de nafta Beleza Eles não comem nafta Aí aqui, ó Eu posso colocar Mesmo sem ter limpado eles Eu posso colocar aqui O tijolo estranho E o liquidificador aqui, ó Dá pra colocar Eles dão menos decoração, né Mais da pacu Ó, já tem filé de pacu aqui, ó Vamos ver se tá baixando aqui A selvageria do bichão Não, tá em 100% É questão de estômago cheio ainda, né Demora Demora, tá Quando os pacus Eles estavam perto de Principalmente Olha lá, comeu Acabou de comer Quando eles estavam perto Os pacus estão perto de sementes Eu tenho um vídeo específico sobre isso, tá Específico Vou tentar deixar aqui em cima Aqui na Na No card aí Né Pra quem perdeu Eu tenho um vídeo específico Sobre os pacus E como eles se alimentam Qual que é a diferença de alga Pra 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 sementes, tá Porque faz diferença sim Vou deixar aí no card pra vocês Não vou esquecer não Tá Pra quem perdeu É muito importante Pra quem gosta de trabalhar com os pacus É bastante informação E aqui é o seguinte, ó Eles vão compartilhar Do mesmo armazenador Certo Então aqui vai ter um carregador Que vai ficar virado pra cá Que pode ser Aqui Dessa forma O ideal aqui É o seguinte Esse vulcão Ele tá dormente Ele volta em 12 ciclos É O ideal era eu criar aqui Um filtrinho aqui, né Vou pôr um filtro aqui, ó Filtro logístico O problema é que não tem Sensor de sólido, né Tem o filtro sólido Mas vai ter que ser ele mesmo Vou colocar ele aqui assim E aí eu tenho que dar um Pliars Aqui A saída dele Vai vir Pra cá Não, não É o contrário O contrário O contrário O restante todo sobe É que eu quero deixar disponível Aqui a Esse aqui vem pra cá E esse aqui vem pra cá E aqui eu dou um Pliars Assim E aí eu põe uma saída logística aqui Dessa forma Essa bagaça tem temperatura de sobreaquecimento Sempre esqueço Cancela e faz de aço Baratíssimo Tem que ser de energia, né Beleza Estou gastando o gás natural E transformando em água Esse era o objetivo E aí conforme eu for expandindo O aquário Eu vou podendo Deixar cada vez mais pacus Aqui dentro, né Por enquanto eu não vou fazer nada De automação aqui, tá Eu só estou deixando as coisas construídas Que é o mínimo que eu vou utilizar Aqui por enquanto A automação dos trajes aqui Está funcionando Arrumando os trajes ali Está funcionando O negócio está bom Vou dar uma olhada lá em Posto Laco Mais uma vez, né Antes de Voltar Ah, eles estão indo bem pra caramba Estressou É o Pedro Pô, Pedro Traz de sujo, mano Você é chorão? Então você vai ficar aí chorando O problema é seu Ah lá, consegui trazer praticamente Tudo que tinha no mapa Que estava disponível Para eu carregar Ah, ainda tem aqui, ó Tem aqui ainda Tem aqui mais alga também, ó Aqui Aqui Pode trazer tudo que tiver disponível aí Para lá para baixo Tipo alguma coisa aqui? Não Aqui também não Beleza Beleza Está abaixando muito rápido a temperatura agora 1.508 já Baixou 3 graus muito rápido Mas é Quando abaixa 3 graus, tá Está abaixando 3 graus Praticamente dessa massa inteira aqui, tá Porque é uma troca de temperatura constante Que está desde essa ponta aqui Até o outro lado É claro, né Que depende da condutividade, né Do magma Que é 1 Né E da rocha ígnea É 1 também, não é? Ah não A condutividade Quando ela fica sólida é 2 Então quando solidificar Vai ser mais rápido Tem alguém morrendo de fome É o Léo Mas ele comeu já Beleza Ó, esse pacu aqui Está feliz, idosa Porra, não deu tempo de botar o ovo Bom, esse aqui vai botar o ovo tranquilo, né Ele acabou de ficar adulto Então Está de boa Olha, eu estou com a impressão Que mesmo com Ah não, não é não Aí é só a impressão É porque Eu diminuí aqui a área do aquário Por isso que deu a impressão De que está subindo a água poluída Mas eu estou gastando ao mesmo tempo Aqui, ó Na bomba aqui Então Foi só a impressão só É porque eu diminuí o tamanho do aquário Certo? E aqui é o seguinte Eu tenho que passar o caneco do Mauro aqui, né Deixa eu só botar umas escadas aqui Para eles terminarem a parte de baixo Né Para eles terminarem essa parte aqui Eu acho que não vai adiantar plantar, tá A não ser que eu comece a trazer limo de outros planetas para cá Para continuar essa plantação Mas os pacus dão conta tranquila Fazer uma mega criação de pacu Aí você vai produzir Show de bola Essa árvore aqui vai ficar trabalhando o tempo inteiro Ela tem um tempo de recarga, tá Depois que ela produz muita resina Muito tempo ela entra em sobreaquecimento E aí ela tem que esperar um tempinho Para voltar a trabalhar de novo Mas é coisa rápida É coisa rápida Esse pacu tropical aqui Ele está meio estranho, viu Apesar que ele acabou de ficar adulto, né Então ele deve estar cheio O estômago dele deve estar cheio Então Ai, caramba Tem O que é que está aqui? Porra, ainda ficou uma semente lá Eles não estão comendo alga Filha da mãe Me atrapalhando essa semente que ficou aqui Ela desceu a semente Ela fica lá Droga, agora já foi Deixa aí, né Deixa eles terminar de comer isso aí Agora que eu me toquei O alimentador de peixe não fica mais inundado, né Ou fica e só bugou, só Mas isso aqui era o que estava Mano, era encher o saco isso aqui Para ficar inundado Mas parece que não fica mais não Faz tempo que eu não crio o pacu, viu Mas vai dar para fazer uma criação legal aqui, tá Subestima não Ó, as turbinas estão começando a ficar verde já Ou seja, a temperatura está alta aqui no meio A temperatura está alta, né Quando fica 200 graus Elas ficam totalmente 100% da eficiência, né Quando bate 200 graus É, eu só fiquei preocupado agora com esse pacu aqui Mas ele está de estômago cheio Vai me atrapalhar ele comer a semente Mas não tanto, né E esse aqui que seria o que começaria a me dar Os primeiros frutos aí Infelizmente já estava idoso, né Bom, galera, é isso Deu bom Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Já temos um objetivo para... Aê, agora sim, ó Começou a carregar os rádio-raios, ó Temos já 19 rádio-raios armazenados aqui Certo? Finalizar por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou A gente se vê no próximo episódio A gente se vê no próximo episódio